E aí pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês que o Cordelius não é um Brawler fácil de se jogar Ainda mais sem acessórios, sem poder de estrela e sem hipercarga Totalmente pelado Vou estar jogando aqui pra vocês também, não é tão fácil como parece, beleza? Vocês viram aí que eu não tenho nenhum acessório aí, as coisas Mas assim, eu vou estar mostrando aqui pra vocês que não é fácil Você ter que estar com o Cordelius muito fado, senão ele é completamente bucha O Cordelius eu acho que é um Brawler muito ruim também, beleza? Mas é isso pessoal aí, vou estar voltando aqui com vocês também sobre a partida Já começaram com 5 Power Cups aí, o Cordelius tá bem bucha aí também Por causa que tá totalmente pelado aí dos acessórios, beleza? Esse vídeo aqui não vai durar muito tempo aí que eu cortei algumas partes aí Beleza, pessoal? Vai durar cerca de 7 minutos aí, se você gosta desse tipo de conteúdo aí Já deixa o like aí pra tá trazendo muito mais conteúdo aí E pra vocês estarem conseguindo, beleza pessoal? Aí essa equipe tá muito forte, eu acho esse negócio do Bob Esponja E esses acessórios do Bob Esponja é muito chato pessoal aí Não recomendo se eu jogar esses mods aí Eu acho extremamente chato, ainda mais porque esses algozes, clans Entre outros Brawlers aí, muito apelões também Tipo Kitty, Mortis, clans, mag, essas coisas aí, beleza pessoal? Eu acho bem chato mesmo Mas assim, pro Cordelius, esse modo não é... É extremamente não recomendável pessoal aí Vê esse modo pra ele Beleza pessoal? Aí vou estar voltando aqui com vocês aí Perdemos em 4º lugar aí Fomos encurralados pela fumaça aí pessoal Mas vou estar retornando aqui com vocês no combate normal aí Combate solo Beleza? Esse combate aqui já tem os modificadores do Bob Esponja Então fica bem mais fácil assim, mais ou menos, né pessoal? Beleza? Vou estar em 9º lugar aqui Vou estar retornando aqui com 8-bit Ela com RT aqui Vou estar afastando o RT aí da sua posição Beleza? Aí vou estar derrotando essa Eve também Essa Eve foi um pouco difícil de derrotar ela Mas assim vou estar derrotando pra vocês aí Bem fácil aí Com o acessório de... De algoz aí Do Power Up do algoz Beleza pessoal? Mas é isso pessoal aí É um Brawler aí É fácil de se jogar Mas tem que ter hipercarga Poder de estrela, acessório aí Senão se jogar totalmente pelado com ele Ele fica extremamente complicado de jogar aí Beleza? Eu vou estar perdendo pra esse Coronel Huffs aí Por incrível que pareça pessoal aí Eu tenho uma prévia aí Mas assim, esse Coronel Huffs aí Foi muito esperto aí É... Ele tava jogando uns cochetes, essas coisas aí E foi bem difícil contra-atacar ele E também ele foi muito esperto aí Ele predictou meus ataques também É... Como ele faz com o Colt também Esse Coronel Huffs Não sei se vou matar ele de certo aí É... Só tô dando uma breve aqui Mas assim... Bora lá pessoal O cara ainda Cês vão ver pessoal Ele mandou um emote de... Não gostei ainda Eu achei muito rude da parte dele aí Beleza? Bora começar outra partida aqui também Em décimo lugar aí Beleza? Com um Power Up Já vamos coletar o segundo aqui já Tomara que a gente ganhe primeiro Nessa pessoal aí Já torce aí pra gente ganhar primeiro aí Se você... É... Não deixou o like ainda Deixa o like aí Se você gosta do Cordelius aí O Cordelius é o chapéu venenoso aí Eu acho que esse é a skin dele Beleza? Esse Coronel Huffs aí é muito chato aí Acabei sendo derrotado pelo Ângelo aí Que tava na... Nas escondido Beleza? Bora pra próxima partida Então não gostei desse Ângelo aí também Por causa da... Que ele tava escondido E ele pegou de surpresa E o dano dele é extremamente fatal aí Eu acho que o Ângelo é um Brawler aí Muito papelão também É... Recomendo em todos os mods aí O Ângelo É... Eu acho um Brawler assim Que ele tem... Um dano... Como fala? Um dano exponencial assim Quando ele ataca as pessoas Quanto mais ele segura o botão Mais ele dano ele dá É igual o Rank, pessoal O Rank ele é muito potente também Beleza? Aqui vou tá... É... Ou você derrotado pelo Barry É um Barry extremamente chato no combate Beleza? Vai ser um Brawler aí bem chato de derrotar E não tem como derrotar com o Cordelius aí Pelado mesmo E essa poça dele dura muito tempo aí Eu tava em um lugar meio porralado também Pessoal Eu vou tá derrotando esse Mr. P Aqui Aí É... Eu pulei pra longe Senão ele ia ficar atacando eu à toa Beleza O Mr. P derrotou a Shelly E o 8-Bit derrotou o Gus E eu derrotei o Mr. P Beleza Esse daqui foi bem fácil Já era, pessoal O Bull Mas também quase foi o de base Também 142 de vida Também vou tá recuando um pouquinho Retirada estratégica Beleza O 4 Power Cups já estamos aumentando bem aí Beleza Quem ainda não seguiu aí Você chegou até aqui Beleza Segue meu canal aí Para tá recebendo conteúdo diariamente Beleza Aí você não tá perdendo nada Aqui É que todo dia sai conteúdo aí Beleza Eu tô gravando Bem tarde Essa coisa aqui Essa gravação aqui Mas aí eu vou tá trazendo pra vocês Tem uma má notícia aí pra vocês também Que assistiu até o final, pessoal Eu não vou tá postando muito conteúdo também Que eu vou estar trabalhando, pessoal aí Então eu não vou tá postando diariamente aí pra vocês Tipo, vai ser a cada 3 dias, pessoal aí Beleza Mas aí eu vou tá derrotando esse 8-Bits aí Que foi bem fraco aí também Durante minha paia Durante minha paia, né, pessoal? Desculpa aí Beleza Bora pra última partida aí Beleza, pessoal? Mas o Cordelius Pelado não tem condição, beleza? Você tem que tá sempre mirando a... O ataque dele Mesmo que seja de média distância Você pode tá errando uns par de ataque dele Mas não tem como, pessoal Jogar sem acessórios Sem poder de estrela, pessoal Inclusive também sem hipercarga Então fica impossibilitado aí, pessoal No final do vídeo Vou tá deixando uns cards aí também Dos vídeos mais recomendados meus aí, beleza? Pessoal Essa Bia já foi de base também Beleza Bora lá, pessoal aí Vencer essa partida aí Vamos ver se a gente vai vencer, pessoal Beleza Esse... Esse Gale aqui tá sendo extremamente chato aí Comente Gale Super chato aí Se você chegou até o final do vídeo aí Beleza, pessoal? É... Então vou ficando por aqui, pessoal aí Já tá quase terminando a partida Espero que tenham gostado, pessoal Se inscreva no canal E... Curte e comenta Beleza, pessoal? Então falou, pessoal Então... Não...